É isso aí galera, Super Rio, nós estamos aqui na São Paulo paraquedismo, dia de salto, galera, ó, sabadão, galera saltando, a turma se preparando, e essa turma aqui, ó, tem um parceiro de aventura nos próximos 30 minutos, né? Com certeza. E quem foi a ideia? Ela. Foi fácil convencer ele? Fácil, tranquilo, é bem-vindo. Ah, então é todo mundo aventureiro, e vocês, são da família também? Não. Se tornaram amigo agora, amigo de aventura. Vamos de pertinho. Ah, só casar um aventureiro, é. Quer mandar um recado para alguém? Não. Não? Melhor não. Olha o camposal, manda um recado. É, o antes e o depois, galera. Exatamente. Olha, vocês conseguiram um dia fantástico hoje, quatro quilômetros de céu aberto aí para a gente se jogar. Vamos lá, chegou a nossa hora, né? Vamos que vamos. É isso aí. Tchau. 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 É uma coisa que voa? Sim, uma coisa estranha, não é? Provei o voo. Provei o voo da Capogratica. Com certeza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí. E aí, obrigado. Show de bola. Como é que foi aquela porta lá? Sensacional. Coisa louca, hein? Nossa, é demais. Demais. Irmão, parabéns pela conquista. Obrigado por ter vindo a São Paulo Paracadismo. Valeu, equipe. Valeu, valeu. Valeu, valeu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL